Salve, salve família, riqueza com esse vídeo, não vale o que eles piquem, naquelas colocassem pra aquela reação Foi mal, não se eu trago o vídeo, não deu, porque se não, eu tinha trago, tá ligado? Não tinha nada, problema nenhum com nada não, apenas não deu mesmo Por motivos de outras paradas, mas Estamos aí de volta, vocês pediram um SPC, acho que não se eu me engano é o último lançamento do Akasha Vou trazer o último do Enigma também no próximo vídeo E vou trazer o último do Mega Rap também no próximo vídeo Depois eu vejo o que vocês estão comentando aí, valeu? E é isso, mano, vamos que vamos Chama lá a vinheta e mete em marcha, meu parceiro Pra hora de tech Tecno Nerds Antes do play, tá ligado comigo no esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa a pôr do badalo Me segue na rede social que tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia Seja meio despeito, todo mundo igual ao Fortaleza, o amigo que a gente vai precisar no mínimo possível Poucas e a poucas, aquelas coisas todas, meu irmão Mete em marcha no que tu acredita, tá ligado? Isso é muito importante E vamos que vamos, mano Se eu não me engano tem uns seis dias esse drop aqui Sete por aí, não tô ligado, mas tá aqui E vamos fazer Let's go, let's get it popping Bang! 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 Mãe 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 Me encontro em Nova Guerreiro Mãe O Beleza Galante no E o do esguro Eu sou a ser mama e também no sombrio Posso machucar, mas eu sei que te curro Eu juro Eu juro Sou de uma Lá da luta Eu não quero Eu não quero essa brisa Eu não quero a luta Eu não quero a luta Eu não quero a luta Se a minha irmã me diz, eu sou o Havi Não mais agora agora Quando eu vim do outro lado Não coisas a dizer Eu não sou nenhum reto Desculpa, confunde você Quando eu mando uma tristeza de vários RPG Eu quero te conhecer A casa em que eu quiser se ceder Eu sou chapa na sombra Ela que eu crio minhas sombras Se acertou minha boba pode procurar Em qualquer planeta nunca vai achar Eu só queria dar um motivo pra poder presar Se minha mãe ainda pequena, eu já me sinto um rei O olho só tá vermelho, porque a song ain't gone Eu sou de lover Parece que saiu ali um pouquinho, eu não sei A impressão que eu tive, né? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Deus Eu não sei 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 Da hora mano, pegadinha maneira Mas calma né Mas tipo assim, curti aquela parada ali do Corre, corre, corre Aí, curti aquela Pelo amor de Deus, pena aí Aí, curti aquela pegada do Pegada que ele puxa um inglês ali Junto Maneirinho, tá ligado? O beat é mais lento Tem uma pegadazinha mais suave, tá ligado? Não sei Aparentemente assim, é mais cadenciado Um BPM mais lento assim Maneirinho, tá ligado? Tipo assim, é Só teve uns momentos ali que eu senti Não sei se é ou se só foi impressão minha mesmo Mas que ele sai fora ali quando não tá com A batida, com o drum, tá ligado? Só a melodia assim Parece que ele saiu um pouquinho ali Mas porra, isso aí não Só impressão Não sei se é verdade ou se não é Comenta se vocês sentiram isso aí também É pouca, é melhor Valeu? Se tem um vídeo respeitando, mano Igual o Fortaleza Amiga que estiver precisando de um vídeo Inclusive mete mais no teu bagulho Vamos que vamos Se tu curtiu o vídeo deixa o like Se inscreve se não for inscrito Para não vai ter vídeo de cactão Mas nessa metinha, tá ligado? E mete em marcha, mano Deus abençoe o carro de você da melhor forma E a poucas Tamo junto Até a próxima E é isso Ai, comenta aí Essa rasgadinha na voz dele é muito mais linda, velho Identidade Bitch Valeu, família Se inscreve Até a próxima Fui Tchau